27 de dezembro, 11h40 da manhã, estou na área, estou iniciando o vídeo, estou indo no sentido do cavaleiro, tentar um jeito nesse cabelo, cabelo que está caindo com mais e mais frequência no meu dia a dia, e 2019 eu quero fazer um trabalho para tentar diminuir essa queda, tentar diminuir essa feiura que a gente está tendo, 2019 tem vários projetos, vários planos, um deles é arrumar essas manchas que eu tenho, arrumar o dente, procurar algum profissional para diminuir essa queda de cabelo, nossa, quase meio dia, já já estou voando, 5 horas da tarde eu tenho voo, eu não quero me atrasar, está tendo bastante voo, então eu não quero me atrasar, não quero chegar atrasado, eu quero perder o voo, então eu estou indo no sentido cabeleiro, tentar dar uma ajustada nessa cabeleira, tentar ficar mais bonito para poder viajar, vou ficar 10 dias fora trazendo conteúdo para vocês, o canal não para, o canal não tira feras, os olhos não tira feras, então partiu, deixar o cabelo mais bonito, são meio dia, é nóis, dia 27 de dezembro, estamos juntos. Acabei de chegar aqui na barbearia Matarazzo, barbearia do meu brother, vamos fazer um corte aí ó, Avenida Buturussu, mano, montou a barbearia do lado, mano, eu não entendo isso, cara, tipo assim, cada um tem um trabalho, cada um faz o que quer da vida, mas cara, maior concorrência no mundo, maior crise, e em pleno 2019 eu não teria coragem de montar um negócio do lado de outra pessoa, sei lá, tipo assim, academia, vou montar outra do lado, tipo assim, tem academia e tem outro do lado, na Moca tem isso, né, a Academia DK, e montaram a Academia ao lado, velho, tá, isso, cheguei aqui na barbearia Matarazzo, sem tretas, a galera tá meio devagar aí, final do ano, mas vamos embora, aquele corte, Zayshurs, partiu. Tá, beleza, tá, beleza, então, obrigado, viu pai? De nada, boa tarde, boa tarde, boa tarde, e aí galera, tamo aqui no aeroporto, acabei de ligar na minha linha Claro, pra liberar a internet no país que eu tô indo viajar, eu paguei 230 reais por 10 dias de uso, já liberei aqui, pra eu, quando chegar lá, não precisar comprar o chip, mas normalmente eu compro, porque eu uso a internet, né, e pra ser mais seguro, né, pra eu chegar no aeroporto e já ter internet, né, porque se chegar no aeroporto, num país distinto, e você não tem internet, velho, fodeu, tu tá fudido, depender do wi-fi do aeroporto, às vezes nem tem, então eu já fico tranquilo, já liguei lá na minha operadora, já liberei pro país do destino, e partiu, já fiz meu check-in, cheguei bem adiantado, né, pra não ter problema, vou comer alguma coisa, vou ver se dá tempo, meu voo é 5 horas, já são 3 e 40, nossa, partiu comer, tô com fome. Primeira refeição aqui dentro do avião, né, galera, já são 7 horas da noite, embarcamos a 5 copinhos, eu pedi um ravioli de queijo, né, com molho de sei lá do que, uma água, Guaraná, uma coca zero, e veio de brinde um pão de mel, né, o avião tá bem cheio, sentindo pra onde eu vou, né, cheio, todo mundo vê no filme, ó, na tome o filme, vou mostrar pra vocês essa viagem na íntegra, aí, ó. Boas da manhã, galera, ó, 1h45 do Brasil, ó, vê outra refeição pra nós, sanduíche de presunto, queijo, umas frutas aqui, ó, porra, tô com maior fome no Nata, né, e aí, subi lá na água. Fala, galera, acabei de pousar aqui no aeroporto, mano, frio do caralho, 15 graus, tá, velho. Pousei, 12 horas de voo, 10 horas de voo, mais ou menos, acabei de pousar, acho que tem alguém me esperando aí pra me levar pra casa, vamos ver, pousamos, tô na GoProzinho, então a qualidade desse vlog vai alterar, gravei do celular, gravei da outra câmera, e dessa vez eu tô gravando logo na GoPro. Então é isso, chegamos, tamo junto a nós. Ok, imigração, falas, querendo te dar seu passaporte, falar pra onde vai, blá blá blá, pode ser negado a entrada, velho, falar alguma besteira, se tiver com nome, sei lá, comprometido no Brasil, não sei o certo, graças a Deus, todas as vezes que eu vim, passaram de boa. As imigrações não gostam de mim, não, velho, o cara ficou perguntando, perguntando, dá ver que era português, velho, perguntando, blá blá blá, mas, tamo no sentido, as malas, deu tudo certo, e olha que eu já vim pra esse lugar, hein. É nóis, tá um frio do caralho, 12 graus aqui. Ó quem brotou pra pegar nóis aí, parça, e aí, parça, tá, ó, caraca, suave, mano, esse que você ia vim de berma, parça, pra fazer assim, mano, esse maluco vim de bermuda. Tá frio, não tá? Por quê? Cê é louco. Um monte de parecer que ia nevar, parça. Eu tava ligeiro, já passei, ano passado eu passei aqui também, frio da porra. Olha os caras, velho, alugaram ou pegaram esses seguintes aí? Mano, nós tomou de um parça ali, nossa, mas pegamos o outro. Pega a visão do bagulho. Só bora, ó quem brotou pra pegar nóis, tamo junto. Bin Laden foi dormir, cansadão. Ô, Bin Laden não é do rolê não, né, pai? Tá morto. Tá morto, né, mano? Seis horas da manhã, tô com o DJ do Bin Laden aí. É Tom DJ a parada mesmo? Tom DJ. Tom DJ tá com nóis aí comendo um pãozinho. Essa vai ser a última refeição ruim que eu vou comer. Logo ou menos quando o Bin Laden acordar, nós vamos lá no mercado. Tem mercado aqui perto, bom? Tem, tem, tem. Comprar um... Comprar a dieta do Bin Laden, né, vou ficar 10 dias com ele aí. Vamos ensinar a comer direito. Você tá comendo certo aí, pode mandar real, pai. Comendo porra nenhuma. Mais ou menos. Mudou, pai. Toguro chegou, vamos mudar isso aí. Mano, frio do caralho aqui. Tá espirrando. E é isso. Cheguei. Tomando café, já vou dormir. Depois do mercado. Tô gravando a GoPro, não sei se a imagem vai ficar tão boa, mas é mais prático, velho. Já saco da cama. Agora, aqui vai ser a cozinha onde nós vamos fazer as marmitas, né, cozinhar. Tem até o... Meio estranho essa cozinha, pai. Como é que tá a geladeira dos caras? Bolo. Frango da... Arroz, tateno. Coca. Tá tendo arroz e frango, não, pai. Vai ter que comprar. Esse aqui é o meu congelador. Tá. Aqui é a dispensa. Dispensinha. Tem umas bebidas, moro, ó. Esse aqui é o meu quarto no geofical. Aqui é uma varanda. A garagem, parece. Tem cachorro aqui, não, né, velho? Imagina. Aqui é tipo a garagem, ó. Isso aqui é onde nós vai estar esses dias tudo aí. 10 dias aqui, tem uma banheira ali, juntando... É. Perdei logo. Deixa eu ver o meu quarto pra vocês, velho. Tá frio pra caralho, velho. 10 graus o bagulho. Tô postando lá no Instagram, mano. Por isso que eu sempre falo. Acompanha o nosso Instagram lá, velho. Acompanha o nosso Instagram lá. Pega a visão. Isso aqui é o meu quarto no meu dormir, tranquilão. Tentar trazer umas... Ficou nóis, ficou nóis. Mano, o tempo passa foda aqui no frio, velho. 5 horas da tarde já. Mano, nem vi a hora passar. Fui deitar umas... Umas nove, mais ou nove. Não, umas seis, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Beleza, um, dois, três, quatro. Mano, dormiu umas 10 horas, velho. Quero ver pra eu dormir à noite, velho. Mas tá um frio, caralho, aqui, mano. 10 graus, velho. Comer alguma coisa e partir o mercado. É, galera. Colamos aqui no... Você nem saiu no meu canal, né? Tava gravando pra Drago, né? Com quem nós tá aí? Saiu de manhã, velho. Caralho, tô louco. Você não queria mais gravar pro seu canal. Dormimos aí, ó. Colamos aqui na... Pra comprar o canal do Toguro pra mim, velho. Voltamos aí, pai. Olha lá, ó, pai. Vai lá, pô. Fote comigo. Robin lá, né, velho. Famosão. A gente tá lá, velho. Já tem umas ideias, já. E é isso aí. Tamo aqui no mercado, comprando as compras, né? Tá saindo no canal da Drago. A Drago que mandou a gente. Mano, olha que legal, mano. Dá pra você comprar o E no bagulho, no mercado, velho. A visão. Tá, velho, então. Já bem lá, né, velho. Ó, já tem... Dá pra dar um jet sua, já. Esse cara já vai na maldade, né, Fala? Dá. E é isso. Comprou um queijinho também, Toguro? Não. Queijinho não tá na dieta, não. Não aguenta treinar, não, pata. Treinar. O que você tá falando aí? Pode zoar. Se pré-treinar aí, tá zoado, parceiro. Não bateu também, não? Não bateu. Tomou um café. Tomou um Red Bull. Não. Não, não. É sério. Tô falando com você. Vou esperar até chegar na cadeirinha. Mano, pré-treino que eu tomo no Brasil, parça. Eu olho no espelho, eu tô, mano. Pego, parça. Tô a milhão. Esse daí eu tô com sono, parça. Tô, mano. Querendo dormir, mano. Sem maldade, parça. Calma, calma. Tá mesmo afeito, o Calé, ó. Não desacredita, não, pai. De boa, não. Relaxa. Relaxa. Esse daí, ó, parça. Tomou mais uma capa, só pode ir pra? Não. É. Não, tá louco. Vou dormir, vou fazer xixi aí. Esse negócio aí é pra tirar a urina, a doença. Não é pra treino, não, parça. Partiu treinar, treinar na onde? Tem moral nessa academia? Por quê? Aqui é tudo nosso. É isso aí, ó. Estamos em Portugal. Estamos gravando aí, ó. Treinozão. Vamos devagar, pai. Esmaga embaixo. Aí. Academia liberada pra nós aí, ó. Chegamos, chegando. Nove horas da noite. Porque as academias fecham mais cedo, véi. É onze horas. Dez horas já tá fechado. Hoje é sexta-feira. Tentar dar um jets aí também. Bora. E aí, rapaz. Você fica falando aí, ó. Que bagulho, mano. Nós não quer nada com nada. Estamos na Europa. Estamos na Europa treinando. Aí. Não tô treinando hoje, não, parça. Tô treinando de uns dias, mano. Então, às vezes, mano. Comentário de vocês aí negativo. Não influencia não, entendeu? Motivação. É motivação. Às vezes tem gente que precisa de um comentário positivo. Eu, se for negativo ou positivo, tá ligado? Isso daí serve pra tu também. Então, tô aqui, moleque. Não tô magrão, magrão, mas já emagreci bastante. Vou voltar pro Brasil diferente. E tamo aí no foco. Minha vez, Arthur, né? Só vez. Faz lá, Arthur. Minha vez nosso aí. Foco. É eu, Lúcio. Você. Pode ir. Então, tamo treinando aqui na academia, perto de onde a gente tá hospedado. Onde eu tô com o Bin Laden aí, na casa do produtor dele. Tamo aqui no ginásio, que a galera fala, né? A academia aqui não vai fechar, então vai ser legal. Então, eu vim aqui mais pra ver como é que tá sendo a rotina. A oportunidade também de ver o trabalho pela Dragon, né? Mas acabei... Friar a cabeça, tá junto com o Bin Laden também. Vamos ver a rotina dele. Ajudar ele nos treinos. Ajudar ele na dieta. E aprender um pouquinho, né? Tudo pra mim é aprendizagem na minha vida. Eu posso estar na balada, tô aprendendo. Posso estar na igreja, tô aprendendo. Posso estar aqui na Europa, tô aprendendo as academias. O jeito de lidar, a educação. O modo. Tô aprendendo na academia o estilo, o valor. Aqui é 50 euros pra treinar. Mensal, né? Academia que fica de segunda a segunda aberta. E eu tô aprendendo muito. Pra poder trazer informação pra vocês e montar minha academia também. Então é isso. Comer agora, tô com fome. Tô gravando da GoPro. Pro, provavelmente a qualidade não vai estar tão boa. Mas é uma câmera mais prática. Onde eu consigo gravar sem ninguém ficar meio... E eu tô com aquela câmera, com aquela câmera maior, né? Um pouco mais chata de gravar. Mas vamos tentar fazer essa tour aí pela Europa. Gravando com essa câmera pequena que dá pra sacar e gravar. Ih, cara. Foda ter esse espaço no Brasil pra montar uma academia desse tamanho, né, velho? Então hoje foi treino de costas apenas. Me suplementei, comi, tomei um BCA pós-treino. E bora. Pós-treino, tô fazendo um arrozinho pra nós. Tô gravando também pro canal da Drago. Então muita coisa que eu não postei aqui vai estar disponível no canal da Drago. Muita coisa que eu não postei aqui vai estar no meu Instagram, arroba o Toguro. Tô passando tudo. Comprei uns temperos já pra diminuir o consumo de sódio na minha dieta, né? Lembrando que 2018 vou competir. Então comprei um arrozinho vaporizado. Eu nem sei que vapor é esse. Eu lembro que a última vez que eu vim pra Portugal não sabia fazer arroz. Hoje, por uma situação foda que a gente passou, eu já sei fazer tudo. Tudo na cozinha. Então, tô fazendo arrozinho. Vou fazer um frangozinho. Então, vou tentar postar um vídeo por dia. Vou gravar um vídeo de 8 a 10 minutos aí. Queria agradecer a todo mundo que tá junto. Vou finalizar o vídeo aqui agora. Próximo vídeo, vou tentar dar um jets. O Belada não gosta disso aí, mas vou tentar dar um jets. Vou tentar gravar mais minha rotina. Vou tentar gravar um vídeo por dia pra vocês. Vou editar um videozinho pra vocês. Já vou upar. Tamo junto. Tá com nóis. Fideriza aí. É nóis. Fideriza no bagulho. Que vai ter jets louco. Tô louco. Tô louco. Fideriza. É nóis.